Olá, estudantes do sexto ano! Aqui é o professor Fabiano e nessa aula de nivelamento nós vamos falar sobre a atmosfera. Mas, Fabiano, o que é nivelamento mesmo? Você me ajuda a lembrar? Com certeza! Nivelamento é aquele momento que nós, professores, vamos ver se você é, se você aí do outro lado lembra alguns assuntos. A gente tem que ter uma noção de quais informações vocês já conhecem, quais conceitos de ciências vocês já dominam, porque eles vão ser muito importantes para novos conteúdos neste ano. Então, muito provavelmente, você já estudou sobre a atmosfera, a sua constituição, as suas funções e outras características. Então, a partir desse conhecimento prévio que você já tem, nós vamos conversar, a gente vai bater um papo. E a partir disso, novos assuntos vão ser apresentados, porque lá pra frente, é, ao longo dos próximos meses, isso vai ser muito importante para os seus estudos. Então, vamos começar? Então, eu apresento para você uma imagem. Observe bem essa imagem. O que você consegue observar? Hum, muita coisa, não é verdade? Repare bem na imagem. O que será que está acontecendo? Enquanto isso, eu vou fazer a leitura do texto para você. Você já sentiu o vento bater no seu rosto? Hum, provavelmente sim. O seu cabelo mexer, como está acontecendo com esta moça. Repare bem no cabelo dela. Um dia de vento bem forte. E se você tem o cabelo comprido, ele vai o quê? Se movimentar. Do que será que é feito o ar que respiramos? Então, a gente estava falando de vento. aqui nós temos uma pessoa numa determinada situação. E o cabelo dela está balançando. Então, nós temos o vento, que é o ar em movimento. Ok. Mas do que será que é feito o ar que nos rodeia? Você já pensou nisso? Então, eu vou dar um tempinho para você e eu já retorno. Retornamos. E aí, olhou bem a imagem? É isso mesmo. Nós temos uma pessoa, uma mulher, que está no dia de outono, está iniciando o inverno. Como que eu sei disso? As folhas estão caindo, típico do outono. Repare nas roupas que ela está usando, mais pesadas, mais quentes. Então, está ficando muito frio. E a gente percebe a presença do vento por causa do cabelo dela, que está todo bagunçado. Perfeito. Já sabemos que o vento é o ar em movimento. Mas o que será que é feito o ar? Se eu falar para você que o ar é feito de muitas coisas, você acredita nisso? Vários gases estão na sua composição. Além disso, nós encontramos micro-organismos, agentes patogênicos, como vírus, por exemplo, poeira, pó e até pólen. A gente vai falar um pouquinho dessa constituição do ar a partir de agora. Então, a atmosfera é composta do quê? Do que ela é feita? De uma mistura de gases. Então, isso que é importante a gente relembrar. O ar não é feito de uma coisa só, uma coisa única. Não. É uma mistura de coisas. Uma mistura de gases. Também conhecido como ar. E esse ar envolve o nosso planeta. Então, para ilustrar isso, eu coloquei uma imagem do céu. Porque o ar que nos rodeia, nessa sala, está cheia de ar. Na sua casa, está cheio de ar. E isso vai subindo as grandes altitudes. Essa imagem do céu representa a presença do quê? Da nossa atmosfera, que tem muitos gases na sua constituição. No surgimento do planeta Terra, não havia atmosfera. E nós já falamos isso lá na Terra Primitiva. Sabe quando você conheceu aquelas características do planeta Terra? Quando ele se formou há milhões e milhões de anos atrás, ele era muito quente. Não tinha na sua constituição a atmosfera. Hoje, na atualidade, nós temos essa camada que nos envolve, que é super importante. Mas, então, como era lá no surgimento do nosso planeta? Essa camada gasosa se formou aos poucos, lentamente. E sua composição é bem diferente da atmosfera atual. Era formada por diferentes gases. Então, se eu comparar a atmosfera primitiva com a atmosfera atual, elas são bem diferentes. No princípio, nem existia atmosfera. Mas, quando ela foi surgindo, os gases da sua composição são diferentes dos gases da composição na atualidade. Então, vamos dar uma olhada. Na atmosfera primitiva, nós tínhamos nitrogênio, oxigênio, gás carbônico, argônio e vapor de água. Em concentrações bem diferentes do que nós temos na atualidade. Então, aqui, nós temos uma ilustração, uma animação, mostrando as características, como era a representação dessa nossa Terra primitiva. Muito quente, com os vulcões entrando em erupção. Não tinha atmosfera no princípio. Então, incidência dos raios ultravioletas vindos do Sol. Não tinha o quê? A camada de ozônio que nos protege, que nos envolve. Muitas chuvas de meteoros, tinha água, um pouco no estado líquido, mas a sua maior parcela no estado gasoso. E isso foi mudando lentamente até nós termos o que a gente tem hoje. A atmosfera tem uma função, ou seja, ela serve para alguma coisa. Ela tem uma finalidade. Vamos conhecer? Então, a atmosfera é responsável por uma série de funções. Olha que legal! A atmosfera não serve para uma coisa só. Ela tem várias funções. E é muito importante para a vida dos seres vivos na Terra, incluindo a gente. Então, que tal você pegar o seu caderno e anotar essas diferentes funções da atmosfera? Vamos lá para a primeira? A primeira? Manutenção da temperatura média do nosso planeta. Se não existisse essa atmosfera, era muito quente de dia e muito frio à noite. Segunda função da atmosfera? Defesa contra o ataque de meteoritos. Então, é uma barreira. Onde esses meteoritos vão entrando em contato com a nossa atmosfera? E eles vão o quê? Entrando em combustão, se esfarelando, quebrando em fragmentos menores. Uma terceira função? Bloqueio dos raios ultravioleta, do tipo A e do tipo B, que chegam até o nosso planeta, porque são irradiados pelo Sol. Então, nessa imagem eu quis mostrar que nós temos uma vida vegetal, a flor, e a vida animal, ali, a borboleta. Então, como a atmosfera é muito importante para todos os seres vivos, animais e vegetais, incluindo nós, seres humanos. A atmosfera possui água. É verdade. Nos estados líquido e sólido, nas nuvens. Em material particulado, como fuligem e pólen, e no estado gasoso, como vapor de água. Então, lembra que eu falei que a atmosfera tem muitas coisas nela? Então, vamos relembrar? A atmosfera é a camada que envolve o nosso planeta Terra. É uma mistura de gases. Tem vários gases na sua composição. Além disso, nós encontramos a água nos três estados físicos. Aqui, na minha volta, eu tenho a água no estado de vapor. Mas, nas nuvens, você não reparou na sua cidade, que às vezes chove? Então, as nuvens estão nas grandes altitudes. Essa água vai cair em forma de gotículas, estado líquido. E, dependendo da estação do ano, da temperatura, essa água líquida pode passar para o estado sólido e cair, por exemplo, granizo. Além disso, aqui nos envolvendo, pode ter fuligem, da queimada, por exemplo, de madeira, de materiais, pólen, por exemplo, das flores. Então, olha quanta coisa nós temos na nossa atmosfera. E olha uma curiosidade. Como essa atmosfera envolve o nosso planeta, ela é muito, vamos dizer assim, comprida. Ela é muito grande. E, didaticamente, nós dividimos a atmosfera em partes para facilitar os estudos. É verdade. Dá uma olhada aqui na imagem que está pertinho de mim. Nós temos o planeta Terra. E você reparou que está numerado 1, 2, 3, 4, 5? Repare que essa camada está no nosso planeta, nos envolvendo, e chega até o espaço. Então, didaticamente, nós dividimos a atmosfera em cinco partes. Por quê? Cada uma dessas partes tem uma característica diferente. Tem uma composição diferente. Composição, Fabiano? Não entendi. É? Sabe aquela mistura de gases? A composição do que é feito? Então, para cada uma dessas partes, eu posso ter um gás diferente. Então, a atmosfera é dividida em camadas. A número 1, troposfera. Número 2, estratosfera. Número 3, mesosfera. Número 4, termosfera. E a última, a mais externa, vamos dizer assim, a quinta camada, exosfera. Depois dela, nós temos o espaço. Vamos conhecer? A primeira troposfera é a parte da atmosfera mais próxima da superfície terrestre. É a camada que nos envolve. Então, a troposfera está aqui ao nosso redor, ao redor da sua casa, por exemplo. Nela, concentra-se a maior parte dos gases, como o oxigênio, que serve para a nossa respiração, o gás carbônico para a fotossíntese das plantas, e o gás nitrogênio, que serve para o desenvolvimento das plantas e dos animais. Onde ocorrem também os fenômenos meteorológicos. Então, é nesta camada que nós temos os fenômenos, como chuva, vento e os furacões. Aqui a gente tem uma imagem representando esta camada. A segunda, a estratosfera. Ela fica acima da troposfera e pode chegar até 50 quilômetros de altitude. A camada anterior, mais ou menos 12 quilômetros, tem, vamos dizer assim, o seu tamanho, o seu comprimento. Concentra cerca de 20% dos gases da atmosfera. É rica em gás ozônio. Nossa, eu já ouvi falar de ozônio, Fabiano. Camada de ozônio. Isso mesmo. Então, é na estratosfera que nós temos a famosa camada de ozônio. E tem em torno, né, cerca de 30 quilômetros de espessura. E ela é muito pobre. Tem pouco oxigênio. Ou seja, é uma camada onde a gente teria muita dificuldade para respirar. A terceira camada se chama mesosfera. Mesos de metade. Já estamos no meio do caminho. Oceano fica após a estratosfera e atinge aproximadamente 80 quilômetros de altitude. Olha como isso está alto. É a região mais fria da atmosfera. Com temperaturas que podem chegar até 100 graus Celsius, negativo. E protege a terra de meteoroides. Então, é nessa camada que eles vão se fragmentando. Entrando em combustão pelo choque com esta camada. A quarta camada se chama termosfera. Termo de calor. Fabiano, será que essa camada é mais quente? Provavelmente sim. É a camada após a mesosfera. Apresenta cerca de 80 quilômetros de espessura. E se estende até uma altitude entre 600 e 700 quilômetros. E a última camada se chama exosfera. Exo, de fora. Já está terminando as camadas que envolvem o nosso planeta. Quando ela terminar, não é mais a Terra. É o espaço sideral. Olha que interessante. Então, é uma fronteira. Aonde termina tudo que está associado ao nosso planeta. E começa o espaço. Então, a exosfera é a última camada da atmosfera. Nela, a temperatura é muito alta. E pode atingir até mil graus Celsius. A maioria dos satélites artificiais está posicionada nessa camada. Olha que interessante. Nós temos o satélite natural da Terra. Você já ouviu falar, provavelmente, da Lua. É o nosso satélite natural. Satélites artificiais foram construídos pelo homem. Para um propósito. Sabe quando você quer conversar no telefone com alguém. Ou assistir um programa de televisão ao vivo. Diretamente dos Estados Unidos. Então, nós temos os satélites de telecomunicação. De telefonia, internet, televisão. E esses satélites ficam girando em torno do nosso planeta. E eles ficam nessa região, na exosfera. Viu como cada uma das camadas tem uma característica? Uma composição de gases diferentes. Comprimentos, espessura diferentes. Temperaturas diferentes. Por isso, didaticamente, a gente pode até olhar a atmosfera como uma coisa única. Mas, para facilitar o seu estudo, nós dividimos em cinco partes. Que tal anotar no seu caderno o nome dessas cinco partes? Vai facilitar os seus estudos. E, para facilitar os estudos, eu trago para você um mão na massa. Vamos pôr em prática os nossos conhecimentos? Então, dê uma olhada nessa tela. Vamos reconhecer a presença do ar que está ao nosso redor? Como poderíamos provar a existência desse ar? Eu não estou vendo. Ele não tem cor. E agora? Será que ele está aqui mesmo? A gente pode fazer uma experiência bem legal para mostrar que ele existe. Então, olha lá. Nós vamos utilizar uma tigela funda de vidro transparente. De preferência, para facilitar a visualização. Um copo de vidro, também transparente, para facilitar a visualização. E algodão. Essa experiência é uma sugestão. Isso mesmo. Para você aprofundar os seus conhecimentos. Para fazer na sua casa. Se você optar em fazer, peça autorização para os adultos que moram contigo. Por quê? Você vai usar alguns materiais que você encontra facilmente. Como um recipiente, uma tigela, um copo e o algodão. Só que você tem que pedir autorização para usar esses materiais. Então, eu vou dar um tempinho para você anotar cada um desses materiais. E eu já retorno. E aí Então, eu vou dar um tempinho para você anotar cada um dos materiais. Então, eu vou dar um tempinho para você anotar cada um dos materiais. Retornamos. E com um toque de mágica, todos os nossos materiais para experiência estão aqui comigo. Então, vamos dar uma olhada novamente na nossa tela? Então, se você quiser fazer esse experimento, você está convidado. Então, nós temos uma tigela funda de vidro transparente. Peça autorização para a mãe, para o pai, para a avó, para a tia, para o padrasto, para o irmãozão. Então, um copo de vidro, também peça autorização e cuidado para manusear, é vidro. Se for transparente plástico, também pode. E algodão, lá no banheiro, lá na farmacinha, pegar um pouquinho de algodão. Aqui a gente tem uma imagem ilustrando o nosso passo a passo que nós vamos fazer. Nessa próxima tela, nós temos os procedimentos, como fazer. Então, vamos para os materiais, vamos lá fazer juntinho comigo, depois você vai fazer na sua casa. Então, nós temos aqui os materiais bem simples que você vai encontrar na sua casa. Repare bem na primeira etapa. Encha a tigela com água. Então, eu tenho o meu algodão, vou deixar aqui de lado e vou encher a tigela transparente com a água. Nós estamos fazendo tudo juntinhos, como você vai fazer na sua casa. E deixa a garrafinha aqui do lado. Próximo passo, colocar o algodão no fundo do copo. Então, você vai pegar o seu copo transparente e um pouquinho de algodão. E o que você vai fazer? Você vai empurrar esse algodão lá no fundo do copo. Bem assim, ó. E a gente volta para o experimento. Então, eu tenho a tigela com água, o copo com o algodão. Mergulhar o copo com a boca voltada para baixo e cobri-lo totalmente. E agora, o que será que vai acontecer? Vai molhar o algodão? Não vai molhar o algodão? É isso que a gente vai querer saber. Então, vamos lá devagarzinho, vamos torcer que dê certo. Então, desci e nós colocamos o copo de boca para baixo. Levantei. Desci novamente. Levantei. O que será que aconteceu com o algodão? Vou pôr minha mão. Olha, a princípio, não aconteceu nada. Vamos dar uma olhada? Retirar o copo na mesma posição. Então, cuidado para não virar o copo. Inclinar esse copo. Aí, o experimento dá errado. Então, após fazermos esse experimento, que é bem simples. E cuidado para não molhar a casa toda. Nós temos alguns pensamentos, algumas indagações. Vamos dar uma olhada na tela? Observar, analisar e levantar hipóteses sobre o fato de ter entrado água no copo e não ter molhado o algodão. Então, eu vou voltar bem pertinho para mostrar para vocês. Então, a gente tem água no recipiente. Essa água também vai entrar no copo. Entrou ou não entrou? O que será que aconteceu? Então, eu vou mostrar bem de pertinho novamente. E a partir disso, você vai pensar sobre. Então, voltamos lá. Colocamos o algodão no fundo do copo. E vou pegar todo o meu material. Então, vamos dar uma olhadinha. Recipiente com água. E coloquei o copo. Mas, se eu estou colocando ele de boca para baixo, a água acabou entrando nesse meu copo. E eu retirei. Por que será que não molha o algodão? Essa é a intenção. Então, vamos olhar de novo na tela. Então, você observou o experimento. Agora, você vai analisar o que aconteceu. E vai levantar hipóteses. Hum, por que será que não molha? Então, sobre o fato de ter entrado água no copo e não ter molhado o algodão. Eu vou dar um tempinho para você copiar esse passo a passo dos procedimentos. E eu já retorno. E aí 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 Então retornamos Pensou um pouquinho Sobre o que aconteceu Nessa experiência? Se eu falar pra você Que tem tudo a ver Com a presença do ar Você vai acreditar? Então eu quero que você Pense bastante sobre isso E levante hipóteses Porque esse algodão Não ficou molhado Então nessa aula de nivelamento Nós falamos sobre a atmosfera Espero que vocês tenham gostado E até breve E aí E aí E aí